oi 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 pessoal hoje é dia 1º de dezembro né hoje é domingo é dia de montar o que a árvore de natal e hoje a gente tá aqui com o nosso kit de natal a gente vai fazer uma árvore bem linda né manu com muita pipoca e música de natal lógico né olha lá tá enfeites de natal legal e ó como é que tá na árvore de vocês aí já montaram a gente vai montar nossa hoje que é o dia certo de montar e vai mostrar tudinho para vocês né gente papai noel já está esse daqui é para gente colocar onde que a gente quiser então vamos lá gente primeiro a gente tem que separar todas as coisinhas da árvore né vamos lá pronto gente a árvorezinha montada agora olha a decoração que a é olha lá que lindo mano e pp é bem legal né pedrinho vai colocar o primeiro é a manu bebê é a manu que sapato gente eu vou colocar o pepino a nossa árvore tá ficando linda a caixa que o papai noel vai amar e aí o papai noel já tem um presente mas só que de mentirinha pessoal começou um chuvão aqui a gente precisou parar tudo mas continuamos a gente é tamo ali montando a nossa árvore né manu e olha o chuvão lá fora chuvão chato bem perto do natal e aí pp como é que tá tá ficando a árvore legal bem linda né gente e quem vai colocar estrela hoje é verdade foi o pedro colocou no natal passado pp agora é a vez da manu né você colocou no natal passado o outro gente árvore montada vamos levar lá para o lugar que ela vai ficar né olha só que legal um em cima da nossa bancadinha né gente legal como é que tá assim as coisinhas do mano e pp legal né mano vai colocar o cobertorzinho aqui embaixo dela vai ficar bem bonito né mas quem tá tá bem bonitinha nossa arvorezinha de natal agora a gente vai decorar a mesa será que eles vão conseguir gente olha a que a gente vai colocar a bolinha de snoop não liga agora não tem a música do fundo aqui né a manu é de cagar eu gosto desse grupo desse tipo é legal mesmo né olha tem bastante coisa aqui ó tem as flaquinhas também olha eu vou colocar essa daqui de boas festas tem essa aqui pp olha onde você tá colocando eu vou colocar essa aqui ó tá bom né que tá faltando agora bebê não sei o que tá faltando agora manu a gente a gente pendurou esse daqui lá na porta a gente pendurou esse daqui lá na porta mas e na nossa árvore que falta a estrela a estrela e que mais um negocinho aquele negocinho de nascimento do jesus tá como é que chama aquele negocinho de nascimento do jesus manu pre 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 somar presépio esse é nosso presépio gente o pp vai colocar bem baixo da árvore só colocar porque acho que a filha não tá funcionando depois eu vejo tá e a manu vai colocar a estrela olha que legal gente pronto gente montada a nossa árvore de natal a estrela tá tortinha mas depois o papai arruma né manu e você gostou do presépio sim de novo gente feliz natal pra todo mundo espero que o presente de todo mundo que nem o nosso né ficou Ficou muito bonito, né, gente? Obrigado por assistir a gente E até o próximo vídeo De Natal Tchau, gente A gente vai continuar enfeitando Vamos, lógico, tem que enfeitar a porta Tem que enfeitar lá fora, tem um monte de coisa ainda, né? Sim Tchau A gente vai enfeitar nosso quarto também Tchau